Bom dia, boa tarde, boa noite Rogério Silva na área Mais um dia no meu canal E é nós meus queridos Vamos que vamos Daquele jeito, daquele pique E vamos que vamos Só progredindo todos os dias Graças a Deus Vocês que estão aí Chegando aí no meu canal Que seja bem-vindo E é nós meus queridos E aí tia, vamos Obrigado Vai ou não vai Buscar um Trazer uns documentos aqui Cheiro do caramba Queimado Por aqui Acho que dá pra ir Que bom né Rapaziada Essa pega que tá caindo A porta Sei lá Caindo Acho que vai cair Essa merda aqui Tomara que eu caia né Mas mano Prendi tudo certinho É marcha Só progresso Só progresso Nós estamos com a mão Rapaziada Que bom né Galpão Galpão tá saindo bastante né Você vê bastante loja Desse galpão aí Os cara tá Abrindo demais Em todo lugar Os cara tá abrindo Aqui em Santo André Tem um monte Sei lá Pelo que eu vi Em umas três lojas Mais ou menos Da hora Os cara faz uma promoção Boca também Bora É marcha Marcha No progresso Vamos que vamos Solzão Chapado Hoje Mas tá meio frio Rapaziada Só O sol Mas Tá Meio frio Vento Gelada Eu já morei em Curitiba Rapaziada Eu morei lá Morei sete anos Lá em Curitiba E lá Era frio do caramba Mano Isso é louco Ah Vem embora Rapaziada Não aguentei lá não Muito Achei muito frio Quando é calor É calor Mas quando é frio E não me adaptei Mais São Paulo Curto aqui São Paulo Pra caramba Entendeu Trabalho numa firma lá Chamava Bosch Firma muito boa Excelente firma Chegou uma Uma época Que eu não tava mais Me adaptando lá Rapaziada Assim A cidade Meu Da hora Pessoal Me colheu lá Como Como um filho lá Tinha um Os camarada lá Os caras me colheu E Me deu super bem lá Mas Ainda não me adaptei Com a cidade Que é Que é fria Demais E aí Peguei e voltei Rapaziada Mandei os caras Me mandarem embora Os caras pegaram E me mandaram embora E eu fui embora Peguei Fui embora Não é Era pra mim Até hoje Né Trabalhando lá Mas Mano Me tem que falar Daquela cidade Da hora Me adaptei Mesmo Quase que do frio Véi Frio É Era Era Tordoso Véi Não era esse pulzinho Daqui não De São Paulo São Paulo Tá fazendo os frios Ultimamente Mas Não era que nem Que nem São Paulo Não Véi São Paulo Que suave Não dava com quatro Brusa Duas meia Sem brincadeira O bagulho era nervoso Era nervoso mesmo Você é louco Não dava não Mano Mano Muito frio mesmo Pra quem conhece lá Tá ligado como que é Isso é suave Dá pra Segurar a onda Aqui Pegado Esse frio Aqui Ah Mas lá Mano Você é louco Mano Frio do caramba Mas é Rapaziada É Sobre isso Que eu ia falar Queria um Tipo Não me arrependo Não Que eu Vim pra cá De novo Mas não me arrependo Não Rapaziada É uma cidade Tipo Estou de São Paulo E É Uma cidade Que eu sempre Sempre gostei E é E é Das minhas origens Tá ligado Eu tenho certeza É que nenhuma pessoa Sai da Bahia E vem tentar A sorte Aqui Aqui em São Paulo Mas essa pessoa Acaba voltando Entendeu Ela fica aqui Trabalhando Né Faz sua vida Aqui Tudo Mas É Poucas pessoas Que pegam Acho que Poucos Ficam Né Que nem eu Peguei Fiquei seis anos Sete anos Peguei Mano Saí de lá Mano Falei Não Não dá E tô aqui em São Paulo Apesar que eu tinha Um trampo lá Tinha tudo Os bagulho Tinha uma casa Alugada Carro Tudo lá E peguei Daí foi uma pessoa Minha rapaziada Tem amigos Meu que Também Arrumei Trampo Com os caras Lá Tudo E Os caras Até hoje Lá Obrigado Ajudei Os caras Como Amigos meus Também Como o Tionzão Lugas Os parceiros meus Aí O cara Também Me ajudado Também Fiquei na casa Desse Tion Aí Ele A mulher Dele Nunca esqueço Aí Puta Gratificante É louco Os caras Se não fosse Eles Aí os parceiros Ficou lá Também Jogava basquete Lá Que eu gostava De jogar Um basquete Lá Parceiro Também Ficou lá Dormitivo Tempo Também E E Mano É hoje Né É hoje Tenho contato Com eles E troco Ideia Com eles E Mas nunca Eles Também Até Tem alguns Que voltaram Também Que Não saem Da sua Ligirem Rapaziada Que São Paulo É da hora Também Mas eu sou Meio loucão Eu pego Eu saio Vou embora Vou para Outros lugares É assim mesmo Né Então é isso Rapaziada Nunca Cada um Tem o seu Seu jeito Sua personalidade Aí Para sair Para ir embora Eu Eu fui De boa Por aqui Né Cara está Tantando A rua Uma confusão Né Rapaziada Suba A calçada Suba A calçada E vamos Que vamos E é isso Aí rapaziada Ative o sininho Se inscreva no canal A mandando aquele seu like Ative o sininho De notificação E é nóis Meus queridos Fica com Deus Um abraço Um